Sabina, menina linda, italiana, italiana, tu és Sena, tua cidade pequena e linda, italiana, tu és Sabina Olá, sou Madre Sabina Petrilli, nasci na Itália no dia 29 de agosto Meu pai é Celso Petrilli, minha mãe é Matilde Venturini Minha família é simples e cristã Desde pequena tenho minha vida dedicada a oração Muito jovem e com o coração cheio da esperança Me reuni com três amigas em uma casa pequena E dei início à Congregação Irmãs dos Povos de Santa Catarina de Sena Sempre cuidei dos mais necessitados Meu lema é Tudo é Pouco por Jesus O meu trabalho se espalhou pelo mundo E hoje vocês têm a oportunidade de fazer parte dessa história E não esqueçam, Tudo é Pouco por Jesus Sabina, menina linda, italiana, 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 tu és Sena, tua cidade pequena e linda, italiana, tu és Sabina